Senhor Deus, Pai de infinita bondade, agradeço pela dádiva de ser motociclista. Sou grato pelas estradas que se abrem à minha frente, pelas serras majestosas que cruzo e pelas curvas que desafiam e enchem minha alma de emoção. Obrigado por todos os destinos que sonho e alcanço, especialmente pelos caminhos que me levam até eles, onde a criação reflete a sua grandiosidade, Senhor. Agradeço pelo vento que toca o meu rosto, pelo sol que aquece meus dias, pela chuva que purifica o meu caminho e pelo frio que me ensina a valorizar o calor. Obrigado, Senhor, pela graça de ser motociclista, por poder conhecer o mundo de moto e testemunhar a Tua criação, das paisagens incríveis e dos Teus filhos gentis, que a cada viagem me transformam em uma pessoa melhor. Sou grato pelas amizades verdadeiras que encontro nas estradas, Senhor, pela irmandade que se forma entre aqueles que compartilham desta minha paixão. Senhor, Te peço que continue a guiar meu caminho, protegendo-me de perigos e abençoando cada quilômetro percorrido. Que eu sempre encontre paz e alegria nas minhas jornadas, levando o Seu amor e gratidão em meu coração. Amém.